Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto curso sobre Álgebra e Análise em Espaço dos Números Complexos. Então agora vamos tratar este termo de modo a nós alcançarmos esta propriedade. Muito bem, então aqui nós temos módulo de Z1 igual a Z1 mais Z2 menos Z2, pois Z2 menos Z2 é igual a Z sub índice zero, que é equivalente ao elemento neutro da operação de soma de números complexos. Ótimo, então aqui nós podemos reescrever assim, Z1 mais Z2 entre parênteses e aqui mais menos Z2. Ótimo, então este termo deve ser devidamente tratado. De que forma? Vamos então cuidadosamente escrever assim, Z1 mais Z2, aqui entre parênteses, menos Z2, perdão, mais menos Z2 e o módulo. Então nós podemos elevar, aqui menos, nós podemos elevar a expoente 2 e escrevemos então Z1 mais Z2, mais menos Z2, multiplicado por Z1 mais Z2, mais menos Z2 e então um complexo conjugado. Então, cuidadosamente, vamos escrever assim, primeiro multiplicado por primeiro, então Z1 mais Z2, aqui, multiplicado por Z1 mais Z2, e antes precisamos abrir a expressão cuidadosamente. Então, aqui nós temos Z1 mais Z2, mais menos Z2. aqui, Z1 mais Z2, complexo conjugado, conforme as propriedades estudadas em aulas anteriores, mais menos Z2, aqui, complexo conjugado. Então, vamos fazer a distributividade. Então, nós temos primeiro multiplicado por primeiro, Z1 mais Z2, multiplicado por Z1 mais Z2, complexo conjugado, mais, segundo multiplicado por primeiro, então, menos Z2, aqui, Z1 mais Z2, complexo conjugado, o primeiro com o segundo, o primeiro com o segundo, então, Z1 mais Z2, aqui, menos Z2, complexo conjugado, e o segundo, multiplicado por segundo, ou seja, mais, menos Z2, complexo conjugado, multiplicado por menos Z2, complexo conjugado. Então, conforme as propriedades conhecidas, nós temos Z1 mais Z2, módulo elevado a expoente 2, para esse termo, para este termo, similarmente, menos Z2, módulo elevado a 2, para este último termo, E aqui, nós temos, nós sabendo da propriedade de comutatividade para a operação de multiplicação de números complexos, nós temos Z1 mais Z2, complexo conjugado aqui, multiplicado por menos Z2, mais Z1 mais Z2, e menos Z2, complexo conjugado. Também sabemos da propriedade de que o complexo conjugado, atuando sobre um parênteses, no qual, no interior do qual, nós temos a multiplicação de dois números complexos, então, o complexo conjugado atuará sobre o primeiro termo da multiplicação, sobre o primeiro número complexo, que multiplica com o segundo, e ainda atuará, em outras palavras, atuará sobre o primeiro e sobre o segundo, no contexto da multiplicação. Legal? Explicar. Então, aqui, Z1 mais Z2, módulo elevado a 2, mais Z2 menos módulo elevado a 2, e aqui, mais Z1 mais Z2, multiplicado por menos Z2, complexo conjugado, e aqui nós temos Z1 mais Z2, multiplicado por menos Z2, complexo conjugado, estamos analisando este, e aqui um complexo conjugado. Ótimo. Então, continuaremos o desenvolvimento desta propriedade durante a próxima aula. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.